A Coral, mais uma vez, marcando presença no São Paulo Boat Show 2019. Esse ano destacamos a linha Black Line, uma linha que está tendo grande aceitação de todas as pessoas que estão visitando a gente aqui no São Paulo Boat Show. Além de toda a reformulação que fizemos no interior das lanchas para a linha 2020. Estamos expondo também a linha de HT a partir da 31 pés aqui no Boat Show. São os barcos hoje mais comercializados pelo estaleiro Coral. Sigam as nossas redes sociais e em breve, pessoal, também vai estar no nosso Instagram as fotos da nossa 41, que vai revolucionar o mercado náutico do Brasil. Venha realizar o seu sonho e saia de Coral Zero. Tchau!